Fala pessoal, esse é o Mercado em 90 segundos, meu nome é Marquinha Tabares, sou estrategista de investimentos aqui da XP. Hoje o tom de forma geral foi super positivo, que o Ibovespa subiu na casa de 1,4%, seguindo a Bolsa Americana também subiu na casa de 0,5% e o dólar caiu 0,36%. A tônica lá fora é que de fato as negociações democratas e republicanos estão chegando a um ponto comum, parece que vai se resolver a novos estímulos de quase 2 trilhões de dólares, lembrando que já teve mais estímulos de 3 trilhões no meio do coronavírus e aqui no Brasil a discussão fica com o Bolsonaro desautorizando o Ministério da Saúde, o Ministro da Saúde a falar sobre a vacina, a vacina da China, a Sinovac, criada em parceria com o Instituto Butantan e aí fica esse imbróglio, mas ele não falou que vai cancelar, o gasto esperado da vacina é quase 1,9 bilhões de reais. Além disso, para a próxima semana, dia 4 de novembro, tem votações importantes do Congresso, sendo uma delas do veto da desoneração da folha de pagamento e isso, se de fato for derrubado, pode gerar um gasto muito elevado para os cofres públicos, tem que ter que ficar de olho e para a gente finalizar, pessoal, o BDR foi liberado para investidor em geral e a XP, a gente fez uma carteira de 10 BDRs recomendados aqui pela gente, dentre eles estão Facebook, Johnson & Johnson, Amazon, Microsoft, Google, Disney, Activision, Blizzard, Berkshire Hathaway, do Warren Buffett, Nike e Alibaba. Esse foi o pessoal, vou finalizando por aqui, uma ótima noite para todos, valeu, tchau, tchau!